Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das suas promessas, Cristo, amém. Que Deus hoje, pela intercessão de Maria, possa nos fazer percorrer este caminho maravilhoso deste acampamento. O acampamento é obra de Maria, que nos leva a conhecer um pouco mais da Virgem Santíssima. Eu queria que você pegasse a Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, Lucas 2, do versículo 34 em diante. Enquanto você pega, eu vou explicar um pouquinho sobre o tema que me foi oferecido e que, com a graça de Deus, a gente está tendo a oportunidade de partilhar aqui. Maria, a peregrina da fé. Eu fiz uns rabiscos pesquisando, porque eu disse, poxa vida, se a gente vai falar sobre Maria, a peregrina da fé, a primeira pergunta que me veio é, o que é ser peregrino? O que é ser peregrina? Que detalhes eu posso trazer de alguém que faz uma peregrinação? E pensei logo nas realidades na qual o carisma obra de Maria está inserido, que são as peregrinações religiosas. Mas olha, mais do que uma viagem simplesmente, a peregrinação não é simplesmente pagar a passagem, entrar num ônibus ou num avião, ir para um lugar, tirar foto e voltar, de maneira alguma. Uma, a peregrinação é um caminho espiritual que se faz, onde nós vamos tocar nas realidades, vivenciar ali dentro da espiritualidade, vivenciar as experiências que são propostas naquele caminho, vivenciar a graça que Deus pode oferecer na experiência de outros que também passaram por ali, perceber esses registros, perceber tudo isso e também trazer para a nossa vida. Isso é uma peregrinação. E daí, nessa pesquisa, eu encontrei alguns detalhes. O que é ser peregrino? Primeiro ponto, é alguém que está de passagem em uma jornada com início, meio e fim. Então, uma peregrinação, ela não é eterna, ela tem começo, tem o meio e tem o fim. Já começa daí. Segundo ponto, um peregrino, ele leva o mínimo de bagagem possível. A gente até brinca, né? Quando a gente está fora do Brasil, não precisa muito para identificar quem são os brasileiros, não. Os próprios motoristas dos ônibus que nos dão auxílio nas peregrinações já dizem. Chegou o grupo dos brasileiros. Como é que conhece? Pela quantidade de mala, né? As cumades vão com oito malas, uma dentro da outra. Quando chega lá, enche e vem pagando excesso de etapa por etapa. Não é assim? E ainda diz assim. Porra da obra de Maria, nem me ajuda. Eu disse. Aprendi com o monge. Cada um tem o que pode carregar. Se não pode carregar, não adianta. Não dá para fazer peregrinação. Porque a peregrinação exige que você tenha o mínimo de bagagem possível. Guarda esses detalhes que a gente vai utilizar durante a nossa exposição. Outra característica de quem é peregrino. O peregrino, ele dedica o maior tempo à sua jornada. Ou seja, ele não perde tempo. Não perde tempo com atrativos ou coisas que desviem do objetivo dele ou dela. Um peregrino, uma peregrina se detém. Ela sabe que a sua peregrinação começou. Sabe quando está chegando ao meio. E ela tem uma meta. Uma meta bem segura. Chegar ao final. Tem um propósito muito claro em sua mente. Esse é o último tópico. Tem um propósito claro de onde essa pessoa quer chegar. É claro que quando a gente sai em peregrinação, a gente tem um roteiro. E nesse roteiro, inclusive, a gente olha. Olha, a gente já fez isso, isso e isso. E a gente, às vezes, está até riscando. Há aqueles que fazem um diário espiritual de onde se passou, que situações, que lembranças, que momentos foram vividos ali e acabam deixando, como tantos peregrinos, que hoje a gente tem muita coisa da Terra Santa, por causa de peregrinos na Idade Média, que foram lá. Hoje a gente sabe lugares, porque teve gente que atestou lá e disse, olha, visitei tal lugar, ficava entre a colina tal, tal. E acabou registrando, documentando os lugares, para que nós pudéssemos também visitar. Dito tudo isso, nós trazemos de novo para a Virgem Maria. Ivanildo, você está dizendo então que Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, ela é uma peregrina, ela viveu uma peregrinação? Sim, estou dizendo isso. Porque Maria, ela foi posta numa jornada, ela foi escolhida por Deus para fazer parte de uma jornada, com começo, meio e fim, aqui nesta Terra. E este final a levaria para a eternidade. Mas olha, quem pensa que Maria já veio prontinha, está se confundindo. O dogma da Imaculada Conceição não quer dizer que Maria já veio com onisciência, sabendo de tudo o que aconteceria, de maneira alguma. E é isso que nós vamos aprender, ou pelo menos vamos partilhar nesse momento. Porque nós também somos peregrinos. E como peregrinos, não podemos caminhar sozinhos. Existe uma canção que a gente cantava e canta, principalmente no mês de maio. E ela vem muito como o cântico final das celebrações, que é um convite. Quando a missa termina, que o padre diz, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Nós todos cantamos, pedindo a Nossa Senhora que não nos deixe caminhar sozinhos. Você sabe essa canção, canta comigo. Ela vai falar muito durante esse momento que nós vamos viver. Vamos juntos. Pela estrada da vida. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Chama ela. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens, sem conhecer se vão, sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão, não negues nunca a tua mão, a quem te encontrar. A quem te encontrar. Vamos pedir isso. Mesmo que digam os homens, mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo. Luta por um mundo novo. De unidade e paz. De unidade e paz. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Segura um pouquinho aí. E mesmo na peregrinação, nós vamos encontrar motivos para desanimar, motivos para parar, motivos para desistir. Talvez vamos olhar durante a nossa peregrinação terrestre e vai dizer, é inútil a gente dar passos. É inútil caminhar para quê que nós estamos nesse mundo? Vem a crise e de repente a gente olha para um lado e para o outro e diz, e agora, o que nos resta? Mas essa música também dedica um estrofe para esse momento da nossa vida. Se parecer tua vida, inútil caminhar. Cantemos. Se parecer tua vida, inútil caminhar. Lembra que abres caminho. Lembra que abres caminho. Outros te seguirão. Outros te seguirão. Por isso, clame, peça a Nossa Senhora. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Como eu disse, muitos pensam que Maria já nasceu uma santa, prontinha e acabada. Ou seja, obra-prima do Pai, nós sabemos que ela é. Porque ela foi gerada sem o pecado original. Mas Maria também viveu a sua humanidade. Maria não compreendeu tudo o que ia acontecer. Quando o anjo anunciou a Maria, não houve ali um chip que foi colocado na cabeça de Maria com todas as informações de tudo o que já viria. Não. Pega comigo a citação que eu pedi a você que pegasse. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo do 34 ao 38. Que vai dizer para nós o seguinte. Simeão, estamos aqui na apresentação de Jesus no Templo. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Esse menino foi escolhido por Deus. Tanto para a destruição, como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. E assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Sete anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do tempo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se nós prestarmos atenção aqui, nesta cena, nós vamos entender. E logo depois é interessante que, na página seguinte, ainda no versículo 41, já vai falar sobre Jesus que se perde no templo. E esses dois atos aqui têm uma situação bem interessante. Maria, ela fica admirada com o que se fala do menino. No próprio versículo anterior, a leitura que nós começamos, o 33, diz, o pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão dizia a respeito dele. Esse admirar é tipo surpresos. Eles sabiam que aquele menino era especial. A própria concepção, os próprios sinais que José recebeu, os sonhos, tudo. Eles tinham a noção de quem era aquele menino e com quem eles estavam lidando. Mas eles não tinham a noção de tudo aquilo que ia acontecer. Maria, ela não tinha a noção de como seria o caminho. Ela só tinha um detalhe que ela tinha posto na vida dela. Ela tinha dado sim. Ela começou a peregrinação. E também assim somos nós. Quando nós dizemos sim a Deus, nem sempre tudo é muito claro. Maria não contou ali com dons e profecias para ir dando as revelações do que iria acontecer naquele momento. Certamente, eu creio que Maria teve muitas experiências místicas. Porque se até homens e mulheres contemporâneos, santos, Teresa d'Ávila e tantas outras e outros que tiveram êxtase, certamente Maria teve momentos de intimidade, eu não duvido. Mas, a partir dos registros que nós temos, nós vemos que Maria, silenciosamente, ao não compreender determinadas coisas, ela guardava essas coisas no coração. Maria não era uma santa pronta. Maria não sabia de tudo. Mas ela era escrava. E eu gosto muito de trazer esse sentido da palavra escrava. Porque quando a gente fala escravo hoje, com tudo que a gente viveu no Brasil, a gente tem a ideia da escravatura como algo pesado, algo que pesa sobre a nossa história. Mas vamos para o contexto. Quando Maria disse, eu sou a serva, ela não disse serva simplesmente. Isso é uma tradução para amenizar. Ela disse, eis aqui, a escrava. O sentido original da tradução da palavra dita por Maria é escrava. Mas eu vou explicar para você. Na época de Jesus, o escravo, isso não quer dizer que eu vou agora deixar uma situação positiva para a escravidão. Não. Mas o escravo era aquele que tinha um dono e deveria trabalhar para o seu dono. Ok, paramos aqui e vamos para a ideia dos livres. Quem eram os livres? Vamos pegar aqui um profissional. Carpinteiro, José, que lidava com madeira. Um homem livre, dono de si, se ele se acidentasse, se por ventura uma madeira daquela caísse em cima das pernas de José e ele ficasse paralítico, não pudesse mais trabalhar, não pudesse mais andar, se ele não tivesse posses, se ele não tivesse a família que o mantivesse depois desse momento, não tinha INSS, não tinha auxílio, tipo moradia, não tinha bolsa-família, não tinha auxílio emergencial e não tinha essa questão de aposentadoria por deficiência ou por acidente de trabalho. O máximo que essa pessoa conseguiria, o máximo que José conseguiria, era ficar num lugar na beira da rua, da estrada, esperando que alguém lhe desse esmolas. Era assim, perdia tudo e começava a viver de esmolas. Já o escravo, não. Veja que interessante. Se por ventura esse mesmo acidente acontecesse com um escravo, por lei, o seu dono, o seu proprietário, o seu patrão, teria que sustentá-lo até a morte. Ele passaria a depender do seu patrão. O patrão não podia, o dono não podia descartar um escravo. Então, era essa noção da escravatura ou da escravidão que existia na época de Jesus, na época que Maria, ao receber a visita e a proposta que o anjo trazia, a proposta de Deus para ela, ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Aquilo que Deus quer, se faça em mim. Então, é nesse sentido. Então, Maria, quando se entrega, ela coloca-se inteira nessa jornada, ela coloca-se inteira nesta peregrinação da fé e se torna, de fato, peregrina na fé e da fé. Por quê? Porque ela estava agora dependendo de um ato de fé e não somente dependendo das suas habilidades e da sua informação ou formação intelectual. Quando Simeão fala da espada, a gente liga logo a realidade da cruz. A gente liga logo a realidade do sofrimento na cruz. Porque vamos ver Maria lá, aos pés da cruz? Mas olha, não é só isso, não. Não é somente essa realidade. Vamos pegar comigo Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Hoje, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, mais propriamente dito, que diz aqui para nós. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados ou de dois gumes, podemos dizer assim. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ivanildo, você quer dizer, então, que a espada aqui tem outro sentido? Tem. Pega comigo Isaías 49. Isaías 49, 2. A gente também vai encontrar uma definição de espada. E você está, certamente, você está me acompanhando. Está vendo que eu estou com uma tradução diferente? Estou com uma tradução para a linguagem, para a juventude. Eu gosto sempre de usar que é a tradução da linguagem de hoje. Até para a gente não estar muito com a fala rebuscada e uma fala mais simples para você. 49, 2. Acabei indo para o 42, está aqui. Pronto, 49, 2. Mais uma vez, nós vemos a definição de que a palavra é uma espada. Ei, presta atenção. O primeiro capítulo de São João vai dizer que no princípio era o verbo, palavra. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. E este verbo, palavra, espada, esta espada se faz carne. Onde? No ventre de Maria. E do ventre de Maria, esta espada afiada, que é o próprio Jesus, passa a cortar realidades nesta vida. E certamente, as atitudes de Jesus, a missão de Jesus, os desafios que Jesus tinha pela frente, são esses desafios também que vão cortando o coração de Maria. Vamos caminhando. Jesus e o seu desafio, ele que era a palavra viva de Deus. A cada novo passo de Jesus, Maria precisava dar um novo passo na fé. A cada novo passo de Jesus, ela tinha que recalcular a rota e dizer, vamos, se meu filho está indo, eu vou. Se este é o plano, eu vou. Não é à toa que a gente vê ali, eles ficaram surpresos, lá em Lucas, logo em seguida naquele texto, quando a gente vai ver do 41 ao 50, que eles reencontram o menino perdido no templo, depois que o menino diz, não sabias que devia ocupar-me das coisas do meu pai? Olhando para José, olha, eu não sei José, mas se fosse eu e dizer, teu pai sou eu, menino, cala a boca. Mas José sabia que não estava falando com qualquer um. Sabia que não era qualquer um que estava dando aquela resposta, sabia que era Jesus, o Filho de Deus. A quem ele teve a missão de proteger, cuidar e zelar pela vida dele. Por isso que São José é o protetor da igreja universal, católica. Essa igreja que contempla o mundo inteiro. Quando dizem isso, eles ficam surpresos, não compreendiam o que Jesus estava dizendo. A palavra é bem clara, eles não compreenderam, mas ao mesmo tempo, no contraponto, vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça e em tudo lhes era obediente, submisso. Então a gente já nota que não foi uma resposta desaforada, mas Jesus já estava dando sinais para ele, dizendo, olha, minha caminhada começou. É como se Jesus estivesse dizendo também para sua mãe, mãe, minha caminhada começou, vamos fazer levantar a poeira, começa também a caminhar comigo, mãe. Maria ainda não alcançava o sentido pleno das palavras de Jesus. E quantas vezes também nós somos assim? Entramos na caminhada, nos aventuramos na fé, damos o passo no escuro, pulamos e não entendemos quais são os planos de Deus para nós. Só sabemos que Ele tem planos para nós. Só sabemos que Ele nos chama a dar passos e irmos além daquilo que nós poderíamos ir sozinhos. e ao longo do caminho a gente vai descobrindo. E sabe por que é assim, minha gente? Porque se Deus revelasse tudo o que Ele teria para nós, o que Ele tem para nós, a gente não daria o passo. Porque nós somos moles, nós somos frágeis, nós somos fracos e diante da glória de Deus, nós trememos. Diante do plano de Deus, nós fugimos. Diante daquilo que Deus tem para nós, nós temos medo e não damos passo. Foi assim com os profetas? Assim também viveram os patriarcas? Em algum momento eles tiveram medo? Mas no momento oportuno, Deus vem e nos ajuda a recalcular a rota. É claro que uma peregrinação na fé vai ter momento de escuridão. Certamente Maria viveu momentos que não houve clareza. Certamente foram momentos que não foram fáceis. Mas ela teve, como eu disse, que repensar, entender tudo novamente, porque a sua compreensão limitada diante do plano de Deus, mas aquele sim, aquele faça-se, ecoava no coração dela. Faça-se conforme a sua vontade. A sua vontade. E como é que ela faz? Ela se cala, cala a voz da razão, isso é sem lógica, cala-se aqui a voz da razão e ela se entrega a Deus em busca de algo mais profundo. Meu irmão, minha irmã, quando você, na sua caminhada, não estiver entendendo a lógica, quando a coisa que deveria ter lógica já não tem mais, cale a voz da razão. Porque Deus, Ele trabalha sobre a razão. Ele não trabalha debaixo da razão, não. A razão de Deus é diferente da minha. A razão de Deus é diferente do meu modo de pensar. O que é racional para mim nem sempre é a medida do que Deus tem para mim. Então, quando, de repente, você olhar para os lados, para a frente e quiser olhar para trás e encontrar razão nas coisas que você está vivendo, cale-se, não busque razão. Só compreenda que Deus, Ele tem a capacidade de andar sobre o mar. Não existe uma razão para explicar isso. Então, Ele pode também fazer com que a sua vida tome outros direcionamentos que não seja a razão. Ah, isso aqui não tem lógica. Não, eu mereço mais ou eu não mereço. Eu não sei o que você está vivendo. Eu só sei que, de repente, diante de todo esse repulho que nós estamos vivendo com esses tempos de pandemia, nós precisamos recalcular a nossa rota em várias situações. Já deu para parar e pensar nisso. Quantas coisas nós tivemos que recalcular e refazer. Hoje, estamos aqui diante de um rincão vazio. Mas na certeza de que temos você do outro lado. Eu até peço mesmo a equipe que mostre. Veja só. Nos anos anteriores, quantas pessoas estavam aqui rezando, cantando, prestando atenção. Hoje temos uma pessoa no rincão, que é o câmera, está lá no meio. Um monte de caixa com os equipamentos aqui. Vazio. Mas a canção nova não parou. Sabe por quê? Porque ela sabe que depois dessa tela aí, depois deste áudio que você está aí sintonizado também no rádio, nessa tela do celular, através das redes sociais, existe uma multidão sedenta, faminta. E que precisa desse alimento. E aqui também teve que se recalcular a rota. Dizer, mas isso é sem lógica, e agora como vamos fazer com os encontros? Uma chácara desse tamanho, e agora? Cadê o povo? Não pode vir. E até a gente, para entrar aqui, os espaços são limitados, mantendo todos os protocolos. Mas tudo isso para dizer, estamos peregrinos na fé. É um momento de escuridão. É um momento que não sabemos qual é a data que vai acabar esta pandemia. Você sabe? Eu não sei. Não sei nem se vai acabar. Vanildo, é para a gente ter esperança. Eu quero e tenho esperança. Se esta pandemia não acabar, Deus nos dará meios de passar sobre ela, vivos, se não aqui, mas vivos com a nossa alma na eternidade, íntegras. Gente, eu vou ser bem sincero com você. E aqui, eu assumo a responsabilidade da minha fala. A pandemia não me mete medo. Porque se eu morrer, o meu dia terá chegado. Eu não me desespero, porque nós hoje estamos mais preocupados em não pegar o coronavírus do que de preservar a nossa salvação, a nossa alma. De que adianta eu sobreviver a todas as pandemias e perder o céu? De que adianta eu sobreviver a todas as doenças, mas perder o valor precioso que é aquilo que Deus me chamou a ser? Eu não posso desistir de Deus. E é por isso que também a Canção Nova, as comunidades que não pararam, as paróquias, os sacerdotes, que mesmo diante dos desafios, sem desobedecer, continuaram evangelizando, pujantes na evangelização, juntando multidões, não cruzamos os braços, não podemos cruzar os braços. No momento em que a nossa compreensão é limitada, nós não podemos parar. Cale-se a voz da razão e deixa Deus agir. Foi isso que Maria fez. Quando Jesus disse, não sabias que devias ocupar das coisas do meu pai? Eu devia me ocupar das coisas do meu pai. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, disse, é, ficou quieto e guardou. no coração. Aprender foi um dos motivos que fez com que outra espada de dor passasse ali no coração de Maria. Porque você imagina, a mãe que ensinou o filho tudo o que ele sabe agora, ela tem que aprender. Maria aprendeu que o laço espiritual era maior do que o laço familiar. Agora, você imagina isso na sociedade onde ela vivia, eu já expliquei a realidade de escravidão, mas na realidade ali no tempo, a família era algo muito importante. Tanto é que a gente vai ver que quando se apresenta alguém, traz a genealogia. fulano gerou cicrano que gerou beltrano que gerou para poder chegar. Só para dizer, eu sou filho de alguém importante. No nosso interior, no Nordeste, a gente sabe disso. É tanta Maria que a gente sabe. Quem é? Maria de Mané de Giroimo. É Maria de Mané de Giroimo. É. Para a gente saber de onde a pessoa vem, que a pessoa tem importância, entendeu? Quem é? Zezinho, rapaz. Que Zezinho? Zezinho de Bill da Venda. Aí agora a gente sabe quem é. é alguém importante. É o laço familiar. Dona Antônia. Ah, Antônia tem demais. Mas Dona Antônia de Nequinho só tem ela. É assim. São nomezinhos. Quando não vai para os apelidos, que são pior ainda, tem uns até impraticáveis na rede nacional. Mas para dizer, o laço familiar diz de onde eu venho. E chega um momento que alguém grita lá, Jesus! Tua mãe e os teus aí estão lá fora, quer te ver. Jesus olha e diz assim, minha mãe, meus irmãos, quem são minha mãe e meus irmãos? Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E Maria teve que reaprender. Esse foi o grande desafio, porque no tempo havia uma dependência eterna da família e havia uma obrigação em retribuir, como hoje muitos ainda têm. Muitos de nós ainda temos. Parece que os pais criam os filhos, a gente vai enchendo eles de coisa, enchendo de formaturas, formatura. Por quê? Porque quando eu tiver velho, é você que vai cuidar de mim. Oh, frustração! Porque o menino ganha o mundo, vai embora, fica o casal de velho lá desamparado. Por quê? Porque eu não criei o filho para a liberdade, eu criei o filho para ser meu escravo e cuidar de mim. Eu criei com interesse. Maria, ela teve que entender que para que seu filho cumprisse a missão, ela tinha que deixá-lo livre. Livre. A liberdade. E ela teve que entender agora que para fazer parte da família completa deste filho, fruto do seu ventre, ela tinha que ser do grupo dos que fazem a vontade de Deus. e se ela disse, bem, isso eu já faço. Então agora, vamos seguir. Se alguém vier a mim sem deixar pai, mãe, era o que Jesus dizia. Olha os laços de sangue sendo cortados aí. E Jesus não está condenando a família, Jesus não está dizendo que a família não é importante, mas ele está dizendo que o laço espiritual sobrepõe o laço familiar. Jesus, ele está ensinando neste caminho de peregrinação. E como é que Maria enfrenta isso? Eu pergunto à senhora, como é que a senhora enfrentaria isso? Tendo um filho importante, influente, a senhora poderia ter ingressos para todos os shows de graça. É. A senhora poderia estar nas melhores rodas da sociedade, porque seu filho é importante. Seu filho é o pregador de Nazaré, o homem que cura, liberta, que andou sobre as águas. e a senhora? Eu imagino que tem muito, tem muito menos gente, tem gente que por muito menos já se gaba. Eu tento me segurar, mas eu não consigo fazer uma partilha sem uma historinha. Três senhoras reunidas no salão, as toucas, manicure, cada uma começa a contar a vantagem. meu filho se ordenou padre, assumiu a paróquia no bairro mais chique da cidade. E lá, ele anda de batina, quando o povo vê, diz, a bênção reverendíssimo, chamam ele de reverendíssimo. Aí a outra, isso é nada, mulher, o meu filho já tem 15 anos de padre e agora foi eleito bispo. Quando o povo vê ele, vossa excelência reverendíssima, iminência. Aí todo mundo, a outra ficou calada, né? Se tu, comadre, seu, teu filho, comadre, é o que isso? Ah, meu filho é mais do que tudo isso aí. Se é, ele é o que? Comadre, ele é personal trainer. Se ele é o que, comadre? Personal trainer. E como é que ele é mais importante do que os nossos? Porque quando ele passa na rua, as mulheres, meu Deus. Comadre, né? Uma brincadeira, mas para dizer, é típico nosso contar vantagens. É típico nosso se apegar a realidades e se a gente vê que algo pode desafiar a nossa vantagem, a gente logo corre para inventar uma vantagem que não existe. É assim. Maria, ela teve que abrir mão dos seus privilégios de mãe. Maria, nunca saiu no meio da mudança. Dá licença, dá licença, que eu sou a mãe dele. Dá licença. Um lugarzinho para mim na frente, no sermão da montanha, deixa eu sentar aqui, que eu sou a mãe de Jesus. Olha, vocês calam a boca aí que meu filho está falando. nunca ela foi assim. Ela era com os discípulos. Maria abriu mão de ter o controle sobre o seu filho. Filho, faça tudo que eu mandar. Ela não diz, ao contrário. Ela olha para as pessoas e diz assim, está vendo aquele rapaz ali? Façam tudo que ele vos disser. Ela já estava entendendo que não era mais a mãe quem direcionava, mas era o filho. Maria teve que abrir mão de ter Jesus em casa. Que coisa boa é ter o filho em casa. Não como vagabundo, não como preguiçoso. Ter o filho em casa para vivenciar o valor da maternidade, da filiação. Que bom é no dia das mães a gente reunir a família. Leva alguma coisa, não deixa a sua mãe feita uma condenada no dia todinho lá no fogão, não. Mas esteja lá. Mas mesmo assim a gente sabe que mãe que é mãe quer preparar a comida gostosa dos filhos todinho. O dia das mães, quando a gente vai comer na casa da mãe, é o dia que ela mais trabalha porque Zezinho gosta de lasanha, Mané gosta de carne assada, já fulano gosta de bife à parmegiana e ela faz todinho. Algumas fazem para passar na cara das noras, não é isso? Olha aqui o bifinho que você gosta do jeito que só mamãe sabe fazer. Aí a Nora já se cala, né? As sogras legítimas. Inclusive, recentemente foi o dia da sogra, quero mandar um beijo para a minha sogra, graças a Deus. Não, não, não é que Deus a tenha, não, ela está viva, né? E louvo a Deus porque eu tenho uma segunda mãe. A posição de Jesus, minha gente, a posição que Jesus toma é uma espada cortante, porque essa espada está cortando aqui relacionamentos, essa espada está cortando costumes, essa espada está cortando razão. É essa espada também que precisa penetrar a nossa alma. Quando nós nos colocamos em caminho, quando nós nos colocamos em peregrinação e por isso nós precisamos dela, por isso que no início nós dissemos, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, porque não é fácil. A senhora que já foi à frente, a senhora que já foi escrevendo história, a senhora que já foi vendo como é o caminho, me ajude. Me ajude porque sozinho eu não vou conseguir. É por isso que Maria, peregrina da fé, tem gabarito para nos ensinar com humildade e leveza como deve ser o meu caminho. mas mesmo diante de tudo isso que Maria enfrentou de abrir mão dos privilégios de mãe, de abrir mão de ter controle sobre o seu filho, de abrir mão de tê-lo em casa, de abrir mão de não tê-lo pertencente à sua família, ela dá um salto na fé. Maria dá um salto na fé. O que é que ela faz Ivanildo? Ela aceita o desafio. É um desafio que se impõe, eu pulo dentro dele. corrijo a rota e entro com humildade no grupo dos seguidores de Jesus, no grupo dos aprendizes de Jesus. Imagina agora, Maria passa a ser a discípula do seu filho. A mãe é discípula do seu filho. E ela entra com humildade, aquela, como eu disse mais cedo, aquela que educou na infância, educou na juventude, agora ela senta lá para aprender. Meu Deus, o quanto eu tenho que aprender com isso? O quanto nós temos que aprender com isso? Quantas vezes nós nos achamos os gabaritados, nós nos achamos os intelectuais, nós nos achamos os sabidos dentro da caminhada de fé e não queremos sentar para aprender, porque julgamos que nós sabemos mais do que todos os outros. Nos julgamos superiores, nos julgamos mais sabidos e perdemos grandes oportunidades de aprender um pouco mais. Quantas vezes o meu orgulho me impede de dar passos no desafio que Deus me colocou? Maria, quando vê esse grande desafio dessa espada cortante, ela diz, eis-me aqui, porque uma vez eu disse, faça-se, e eu tenho que deixar a vontade de Deus ser feita na minha vida. Maria, ela escolhe fazer uma travessia na fé sem destaque, sem holofotes, sem luzes piscando ou aplausos. Maria, deixa que toda a glória seja para o seu filho. Mas isso ela já tinha entendido desde o início. Não esqueçamos que quando ela foi visitar Isabel, que Isabel jogou todos os holofotes até o canhão seguidor para ela e disse, bendita és tu, bendita é o fruto do teu ventre. Ela muito humilde disse, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sem falsa humildade que a gente sabe, tem aquela pessoa que a gente vai elogiar, rapaz, tu canta muito bem, eu canto não, eu sou o mosquito do cocô do cavalo do bandido, eu sou a décima terceira pessoa depois de ninguém, mas por dentro dizer, eu canto mesmo, eu canto mesmo. falso humildade, é reconhecer que se eu tenho um talento, esse talento veio de Deus e glorificar a Deus por isso. Certa vez eu dizia um irmão com elogio, eu disse, olha, rapaz, tuas músicas são muito boas, parabéns, ficava sem jeito, eu não sei o que dizer, diga obrigado, tá bom, pelo menos obrigado, pronto, tá ótimo, não tem o que dizer, agradece e reconhece que tem o dom, mas não fica dizendo, não, não tenho não, se alguém está dizendo é porque viu em você e se você acha que não tem, glorifique a Deus porque alguém está vendo algo que você não está vendo ainda, que bom que eu seja isso que ele está vendo, eu lembro até hoje, em 1999, enchei-vos do Espírito de Deus, na Ilha do Retiro, Assis ainda estava por lá, Monsenhor Jonas Abib, chegou na nossa casa, no bairro da Varze, em Recife, e Maria Salomé olhou para ele, nossa cofundadora e disse, chegou o nosso santo da renovação, Monsenhor Jonas poderia dizer, mulher, deixa isso para lá, cala a boca, faça isso não, não sou santo, ele simplesmente olhou para Maria Salomé e disse, eu quero, eu quero ser isso que você está dizendo, é isso, ele reconhece que não é, mas se alguém viu, eu quero ser, isso que você está vendo, então pronto, se alguém enxerga algo bom em você, glorifique a Deus, porque não poderia vir de outro lugar a não ser dele, essa graça que alguém está podendo enxergar em você, Maria faz essa travessia, a vida da gente é uma travessia, a vida da gente é uma peregrinação, que como eu disse no início, tem começo, meio, e vai ter um final, é a única certeza que a gente tem, que um dia a gente vai morrer, alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas todo mundo vai, e por que temer a morte, isso é a única certeza que a gente tem, conta que uma freirinha estava para morrer, doente, coitada, aí o acerbispo foi visitar, aí abriram a cela dela, quando o acerbispo foi chegando, a freirinha começou a chorar, o acerbispo chegou, aí o bispo disse, irmã, o que é isso, irmã, até parece que chegou a morte, isso é quase, porque quando o bispo vem, a coisa está feia, se irmã, a senhora, quantos anos de religiosa, eu já tenho 65 anos de vida consagrada, pois é irmã, 65 anos de vida consagrada, ô irmã, diga para mim aqui, e a senhora, tem medo de morrer? Tenho demais, seu bispo, tenho medo de morrer, e a senhora não quer se encontrar com o amado hoje mesmo não? Não diga uma desgraça dessa não, seu bispo, não diga um negócio desse não, pelo amor de Deus, ô irmã, e a senhora não crê na vida eterna, irmã? ela chamou o bispo, para ele baixar um pouquinho, só para eu e o senhor, o bispo baixou o ouvido, ela disse, é que na vida eterna, a gente tem esperança, e dessa, a gente tem experiência, queria ficar mais um pouquinho aqui, e o bispo riu, bateram um papo, conversaram, deu a benção, deu ali a absorvição, depois da confissão, mas a irmã morreu tranquila, Dom Henrique já dizia, que quando ele era seminarista, ele ficava mangando, para quem não sabe o que é mangando, no Nordeste, mangar, é o hábito de caçoar, rir, fazer troça dos outros, ele disse que era seminarista, ir lá na catedral de Maceió, ele sempre ficava vendo, toda vez que terminava a missa, uma freirinha bem veia, bem veinha, ia para o sacrário, ficava alisando o sacrário, assim, dizendo, homem, me leve, minha turma todinha, já morreu, só tem eu, naquele convento, ela ficava alisando o sacrário, dizendo, homem, me leve, é uma pessoa, que está resolvida, é uma pessoa, que já tem a certeza, de que a peregrinação dela, já cumpriu, tinha que cumprir, ela dizia, homem, quando é que o senhor vai me levar, deixe de besteira, me leve logo, a vida, é uma travessia, e como travessia, também nós viveremos crises, sim, teremos crises, e não fico pensando, que são crises, ah, mas a crise com Deus, é melhor, sempre, mas nem sempre, significa que ele vai estar, soprando no seu ouvido, não, porque, quem é de Deus, também passa por crises, de nem sequer escutá-lo, de nem sequer receber, nenhum direcionamento de Deus, e a gente pensa, que Deus nos abandonou, mas, toda crise, é oportunidade de crescimento, ontem eu vinha brincando, com uma situação, que a gente viu no avião, já estava com crise de abstinência, mais de um ano sem viajar, quando entro no avião, agora é tudo diferente, tem uns protocolos, quando o avião nem parava, o avião tocou no chão, já era o povo ficando em pé, senhoras e senhores, mantenham-se sentados, com os cintos afivelados, até a parada total da aeronave, e ela disse com muito prazer, e muito sorriso, total da aeronave, só que, ontem, quando o avião parou, eu percebi uma coisa, tinha uma instrução, vamos nos levantar, fileira por fileira, eu disse, olha, isso é um hábito, que veio para ficar, agora a gente vai aprender, a ser mais educado, e não está empurrando todo mundo, na hora de descer do avião, a gente estava somente na 29, então eu tive que esperar, 28 fileiras, pacientemente doido, para ir no banheiro, meu Deus do céu, viagem apertada, mas eu tive que esperar, é uma crise que estamos passando, uma crise sanitária, mas que alguns hábitos, vão ficar, a mãe da gente já dizia, menino lava a mão, vem da rua, menino toma banho, todo o povo do interior sabe, a gente olhou para o cemitério, a mãe toma banho, bota a roupa ali fora, para não vir contaminado, pelo amor de Deus, era assim, a gente foi esquecendo, aí vem uma crise, e nos recoloca de novo, em hábitos que a gente tinha perdido, para comer, lavar a mão, usar álcool, e tantas outras coisas, por que é que os orientais, se saúdam, fazendo reverência, quantas epidemias, nos já passaram, e já viram que não precisa mais, apertar a mão, e é, toma assim, bater cabeça, tudo tem um porquê, e é nos momentos de crise, que nós nos redirecionamos, nos reorganizamos, porque toda crise, é uma oportunidade, de crescimento, de crescimento, somos peregrinos, e para sermos peregrinos, nós precisamos, viver duas realidades, se colocar a caminho, com alegria, e com humildade, porque quando a gente, se coloca a caminho, com alegria, os outros, poderão se juntar a nós, é diferente, de alguém, que só reclama, 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 ninguém tem paciência, ninguém aguenta, mas a partir do momento, que eu me ponho, com alegria, mesmo diante, dos sofrimentos, das dores, eu terei, o auxílio necessário, e a humildade, a humildade, que me colocará, a caminho, e eu partilho, uma visão, da pequena árabe, Santa Miriam, ou Maria, de Jesus crucificado, é uma santa, que esse ano, me falou muito, e ela disse, que num dos seus êxtases, ela teve uma visão, e a visão, era de um lindo jardim, e havia duas pessoas, a primeira, entrou no jardim, feliz da vida, com um olhar altivo, ela tinha muita luz em si, e ela começou a colher, várias flores, das mais lindas, das mais belas, daquele jardim, e frutos também, e saiu cheia, mas quando ela passou, e na saída, tinha um fogo muito grande, mas um fogo devorador, e ela ficou sem saber, como passar naquele fogo, e diz que esta alma, baixando-se, passou ali pelo fogo, mas quando ela passou, o fogo devorou tudo, sua roupa, os frutos, nada restou, e ela viu, uma segunda alma, que adentrou também, ao jardim, mas esta alma, já não tinha, o olhar altivo, esta alma, olhava para baixo, não estava triste, desanimada, mas era um olhar, ao chão, ela também coletou, vários frutos, várias flores, e quando chegou, na hora de sair, o mesmo fogo, estava lá, esta alma, deitou-se no chão, e rastejando, conseguiu sair do jardim, e de repente, foram apresentadas, as duas almas, diante de Deus, isso claro, já estou dando a interpretação, porque quando ela teve, toda a visão, ela perguntou, o que isso significa, e ali, Deus dizia para ela, a primeira alma, são aquelas que dizem sim, ao meu plano de amor, a vocação, ao chamado, e colhem muitas flores e frutos, ao longo de sua missão e caminhada, mas elas, não vivem a humildade, e na hora de passar, e sair do jardim, o fogo devora tudo, e elas perdem, tudo, porque, Deus dizia, onde estão, os frutos, e as flores que colheste, e ela dizia, o fogo devorou, e ela perguntava, mas o que é o fogo, esse fogo, são as tribulações, diante das tribulações, quem é grande, acaba se perdendo, então, o que significa, a outra alma, a outra alma, se você vê, ela estava olhando para baixo, e quando chega, diante de Deus, que Deus pergunta, cadê os frutos, ela está escondida, ela esconde todos os frutos, onde estão os teus frutos, os frutos que tu colheste, ela corrige, Deus diz assim, os frutos que eu colhi, não senhor, os frutos que tu, me ajudaste a colher, estão aqui, estão um pouco amassados, porque, na volta para cá, eu tive que me abaixar, mas estão todos aqui, e Deus dizia, vem, toma parte comigo, porque esses frutos, foram de fato, eu que te dei a colher, e tu suportaste, as humilhações, as tribulações, essa mesma santa, também diz que, uma criança e um adulto, uma criança caindo, e eu, nessa altura caindo, quem vai se machucar mais? Eu, sabe por quê? Quanto maior a pessoa, a queda trará, mais destroços, criança cai, puf, 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 cai para lá, daqui a pouco está, correndo de novo, porque é pequena, é humilde, é leve, se você cair, seja como criança, nós costumamos ver, a Virgem Maria, como, gloriosa, mas esquecemos, que ela viveu, a sua travessia, a sua peregrinação na fé, de forma humilde, silenciosa, como a escrava do Senhor, ela viveu sua fé, no silêncio, e na simplicidade, com muitas perguntas, no seu coração, não é, não muito diferente, do que você está vivendo hoje, o Conselho Vaticano II, vai dizer, a bem-aventurada Virgem, avançou, em peregrinação, de fé, se você está nessa peregrinação, e não sabe o que fazer, meu irmão, tome Maria como modelo, porque ela sempre foi modelo, para a igreja, no modo de seguir, e imitar, a Jesus, por isso, se você de fato, quer ir além, que está mais perto de Deus, quer dar passos, não vá sozinho não, conte, com o auxílio, e a proteção de Maria, eu quero, dizer sim, como tu Maria, dando, passos concretos, ir além, mais perto do teu filho Jesus, e olhar para Jesus, e dizer, Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero mais, assim como Maria, também quis mais, e diante do desconhecido, diante da escuridão, diante das dúvidas, cale-se a minha razão, redirecione-se, redirecione-se a rota, e ponhamos-nos no caminho, assim como Maria fez, eu, quero, ir, além, como tu Maria, foi o que Maria fez, contemplar a tua face, fazer tua vontade, em mim, que morram os meus desejos, as minhas vontades, mas que venha, se cumpra o que tu pensou, para mim, eu quero ir além, eu quero ser teu discípulo, quero estar contigo, mais perto de ti, quero aprender contigo, assim como Maria, se colocou, nesta peregrinação, de fé, contemplar a tua face, fazer tua vontade, e assuma esse propósito hoje, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero mais, eu quero mais, muito mais, eu quero te amar, e consagrar, a minha vida inteiramente, a ti, todo o teu, entrego-me, todo a ti, todo o teu, a minha vida é para te servir, todo o teu, todo o teu, todo o teu, eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero mais, muito mais, muito mais, eu quero te amar, Eu quero te amar e consagrar a minha vida inteiramente a ti. Eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero mais, eu quero mais, muito mais. Eu quero te amar e consagrar, e consagrar a minha vida inteiramente a ti. E vá dizendo, Senhor, dá-me a graça, dá-me a graça de ser igual Maria neste caminho, nesta peregrinação de fé. Para que de fato eu, a exemplo de tua mãe, que tornou-se tua discípula, eu abra mão também dos meus possíveis ou pretensos privilégios. E me coloque como aprendiz, me coloque como discípulo e seguidor teu a todo instante, a todo momento. Dá-me a graça de, com o teu Espírito Santo, continuar a anunciar aquilo que vou aprendendo ao longo do caminho. E não me deixa, Senhor, desanimar nesta peregrinação de fé. E que a exemplo de Maria, nós possamos avançar nos estágios e chegar a contemplar a tua glória. Todo teu, todo teu, todo teu Maria, porque sei que sou todo de Jesus. Todo teu Jesus, porque em ti encontro tudo aquilo que é a verdade e a paz que é preciso. Obrigado, Senhor, por nos ter dado Maria como exemplo de peregrina na fé e da fé para seguir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todo teu, é assim que nos colocamos. Peregrinos da fé, como Maria. Eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero mais, muito mais. Muito mais, eu quero te amar e consagrar a minha vida inteiramente. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho